Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, J.R. Bom dia. Tudo certo com vocês? Tudo. Tudo e com você? Beleza. Bom dia, J.R. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ver o que está no lobby aqui. A Heloísa. Brenda. Ok. Pessoal, vou colocar aqui a listinha de chamada, para a gente já adiantar. Isabela. Muito bem. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aí. Nossa listinha. Dá para ver aí, turma? Deus. Beleza, então. Vamos lá. Amanda saiu da sala, né? André, está por aí? Arthur? Presente. Beatriz Sabino? Beatriz Virgílio? Presente, Beatriz Sabino. Beleza. Brenda, entrando agora. Presente. Bom dia. Bom dia. Kaique? Caroline? Presente, já estou aqui. Serlina? Christian, acho difícil. Evelyn? Eu? Gabriela? Pietro Arroia? Pietro Arroia? Giovana Anjos? Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovana de Souza? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Entrando agora. Presente. Henrique Gabriel? Não. Henrique Silva? Não. Henrique Silva? Gabel? Gabela Vieira? Presente. Gabela Perini? Presente. Gabela Ferreira? Presente, Jota. Israel Jackson? João Pedro Ivanes? Está aí? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Leonardo? Presente. Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Lívia? Eu? Matheus Voschi? Maurício? Milena? Pedro Augusto? Presente, Jota. Lua? Estou aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Luan, Pedro. Pedro Henrique de Paula? Eu vi entrando. Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Eu. Eu. Pedro Lopes, Rafaela, Raíssa, Sofia? Presente. Pronto, Pedro de Paula está no chat. Pedro de Paula. Beleza. Eu tinha visto ele entrar no chat aqui. Stephanie, Thiago, Thomas. Eu vi ele entrando aí. Continua na sala? No chat. Por enquanto, não. O Igor, ele falou que está tentando se desmontar e não conseguiu responder a chamada. O Thomas levantou a mão. Levantou a mão, né? Então, o senhor Codinotto, o senhor Igor Codinotto e o senhor Cordeiro levantou a mão. Pronto. O Vitor de Brito, eu vi entrando. Ele está aí mesmo? Presente. Está aqui. Alguém perdeu aí a chamadinha, pessoal? Professor, o seu grande parceiro, Henrique Jesus, também fala que está digno. Não é o peixe, é o truta. O truta está aí? Ah, caramba. Deixa eu colocar aqui. Henrique Silva Jesus. Olha isso, as aparições, rapaz. Pronto, marcado. Bom dia, senhor truta. Ok, pessoal. Deixa eu fechar aqui para ver como é que está. Nosso lobby, se tem mais alguém. Senhor Oguro. Chegando. E aqui, mãozinhas levantadas. Vejamos. JR, o Guirado está tentando entrar. Guirado? Ele não está aqui na espera, não. Vamos ver se ele tenta. Fala para ele tentar entrar de novo aí. No grupo do WhatsApp. Então, senhor Oguro. E o Guirado? Ele ainda não está aqui no aguardo, não. Deixa eu ver de novo. Opa. Peralá. Eu já vejo aqui. É. Ele ainda não está no... Na espera, não. Se ele estiver na espera, eu já coloco ele para dentro. Pessoal, um recadinho para vocês importante. Agora ele chegou. Vocês viram lá a mensagem que eu passei no WhatsApp, né? Com relação ao pessoal que tem interesse em estar participando do processo de retorno aí, no acolhimento. Eu preciso da resposta dos responsáveis, ou mesmo de vocês, lá no grupo que eu coloquei lá na tabelinha, para poder passar para a Eliane, até sexta-feira, para que se faça o planejamento lá dos horários, dos dias, né? Então, eu preciso de respostas. Então, mas a minha dúvida é, essa volta é para ter aula ou é para ter, tipo, aulas extracurriculares? Como que vai funcionar? Então, oficialmente, o que determinou lá o nosso secretário de educação, junto ao governador, é que nós não podemos dar aulas de conteúdo, assim, né? Não podemos dar sequência de aulas de conteúdo. As aulas de conteúdo mesmo vão continuar sendo as online, né? Então, vai ser um processo aqui, de acolhimento, onde você vai fazer atividades, entre aspas, extracurriculares, né? Dentre essas atividades extracurriculares, a gente pode pensar em fazer alguma coisa como uns reforços, né? Fazer uns plantões de dúvida, trabalhar lá com os conteúdos mais a título de reforço, né? Mas não de apresentação de conteúdo. Então, seria essa a ideia, a princípio, né? Então, eu preciso aí das respostas. Por quê? Porque precisa fazer um esquema de horários, né? Quem for, né, nesse acolhimento, não vai todo dia. Então, vai ter um revezamento lá para você manter a quantidade máxima de alunos, 30% lá dos alunos, para manter lá o distanciamento, para ter todas aquelas condições do protocolo sanitário que foi determinado. E para isso, nós precisamos saber o volume, aí aproximado, né, de alunos que vão estar interessados para poder já se preparar, fazer um horário, disponibilizar as melhores condições, entendeu? E se a gente for fazer isso no escuro, aí chega lá no dia, pá, parece um monte de gente, você não está preparado, como é que faz, né? Complica a vida. Então, coloquem lá um sim ou um não, né? Pode ser que se mude de ideia depois, é claro, não é um negócio que é obrigatório, é optativo. Quem quiser participar desse acolhimento, participa. Quem não quiser, continua nos mesmos modelos de aulas remotas, não vai afetar em nada. Mas para nós, que temos que organizar lá os horários, organizar toda a logística, faz uma diferença enorme. Tranquilo, galera? Tranquilo, tudo bem. Tranquilo. Então, dá uma respostinha lá, consulta lá os pais. Eu mandei os e-mails lá que estavam cadastrados dos pais, mas tive pouco adesão lá nas respostas. Então, pode ser que o e-mail tenha mudado também, pode ser que não viu. E aí, consulta lá os pais, vejam lá, cheguem lá num consenso, se é interessante ou não. Então, bota uma respostinha lá para a gente poder se preparar. Alguém aí chegou agora e perdeu a chamada ou não? Eu. Eu, 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 eu. Letícia Mello. Letícia Mello e senhor Guirado. Muito bem. Isso. Deixa eu marcar aqui. Pá, pum. Ponto, anotado. Vocês mandaram. Eita, tem mais gente chegando aí. Não é possível, rapaz. Laura. Bom dia, Laura. Deixa eu achar aqui na minha licença de chamadas. Mais amiguinhos. Adentrando. Isabela Peirini. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Ok, tudo certo. E aí, mandaram os exercícios que eu pedi ontem? Conseguiram ou não? Sim. Eu fiz isso. Eu mandei, Jota. Vou te mandar. Acerto. Vamos ver aqui, então, que exercícios eram aqueles. Deixa eu providenciar aqui a nossa correção. Deixa eu colocar aqui na página. Deixa eu ampliar. Ver se dá para enxergar aí na tela. Está dando para ver aí, turma? Sim. Está sim, Jota. Sim. Então, está aí na página 23. Reações de adição. Primeiro exercício, ele fala que as reações de adição são muito comuns em compostos que apresentam uma ou mais insaturações, pois a presença de ligações duplas ou triplas possibilita, em determinadas condições, o rompimento das ligações π. Associa os nomes das principais reações de adição com as equações correspondentes. Então, aqui ele está mostrando a primeira equação correspondente ao seno, reagindo aqui com um gás cloro, Cl2. Eita, que tem mais gente chegando aqui. Nossa, deixa eu ver quem é. Pedro Leão caiu aqui. Voltou. Pronto. Então, está lá. Nós temos reações de hidrogenação, halogenação, hidroalogenação e hidratação. Então, o esquema aqui, você vê aqui na primeira reação, tem um alceno. Está reagindo aqui com Cl2. Então, é uma halogenação, formando aqui um dialeto vicinal. Abriu a dupla ligação, lá na ligação π, e ofereceu dois sítios de entrada para dois cloros, um em cada carbono da dupla. Aqui eu tenho um alceno reagindo com água. Então, é uma hidratação. Eu vou formar aqui um álcool. Está aí o nosso álcool. O etanol, a partir do eteno. Eu tenho o alceno aqui, o nosso eteno, recebendo hidrogênio. Então, a hidrogenação, formando um alcano. E no último caso aqui, eu tenho um alceno reagindo aqui com brometo de hidrogênio. Então, nós temos uma hidroalogenação. Entrada de hidrogênio e um halogênio. Formando, então, um aleto orgânico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Posso ir adiante? Sim. Então, vamos lá. Segundo exercício. No segundo exercício, ele fala, Na reação do propeno com ácido bromídrico, ou seja, HBR, observou-se que o produto formado em maior quantidade é o 2-bromopropano. Isso é explicado pela regra de quem, pessoal? O Markov-Nikov. Ou seja, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado da nossa dupla ligação. Então, é a regra de Markov-Nikov. Vai se formar, então, esse produto de maneira, né? Maior quantidade, assim, do que o outro produto anti-Markov-Nikov. Terceiro exercício, ele fala, Usar o seno sofre reação de adição. Considere a reação do eteno com ácido clorídrico, HCl, e assinale a alternativa que corresponde ao produto formado. Bom, você vai pegar o eteno, vai fazer uma hidrohalogenação e vai formar lá um aleto orgânico. Reação de adição simples, né? Está aí o eteno, vai reagir com HCl, hidrohalogenação, o cloro vai entrar em um dos carbonos, e o hidrogênio no outro carbono da dupla, né? Então, forma um aleto orgânico. A fórmula estrutural condensada está aqui, né? CH3, CH2, CL. Beleza? Tudo certo. Tranquilinho. Lá para cima, o exercício 4. Fala do eugenol. O eugenol é o composto principal da essência de cravo. É um líquido oleoso e amarelo utilizado em medicamentos, bebidas, alimentos, perfumes, entre outros. Sua fórmula estrutural está aí, apresentada a fórmula estrutural dele. Tem aqui um anel benzênico, né? E temos aí grupos funcionais no oxigênio como éter ou átomo, grupo de éster, né? Temos o grupo fenol, temos uma dupla ligação aqui na extremidade aqui da cadeia, que é que diga aí o que é verdadeiro e o que é falso. A nossa estrutura aí do eugenol. Então, apresenta as funções álcool e éter em sua estrutura? Aqui, de fato, vai ser éter. Eu falei éster, mas desculpa, pessoal. Esse grupo funcionou aqui de éter. Oxigênio como éter ou átomo entre dois carbonos, né? Agora, esse grupo aqui não é de álcool. É fenol, hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Então, álcool não. No caso aí, vai ser fenol. Então, é falso. A fórmula molecular é C10H6O2? É só contar, né? Quantos carbonos nós temos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Não vai bater com isso aqui. Eu não vou ficar contando agora com vocês, vocês já sabem fazer isso, né? Então, falso. O eugenol não apresenta isomeria óptica. É verdade. Por quê? Porque não tem carbono assimétrico. Todos os carbonos que estão presos no anel benzênico são carbonos de configuração trigonal plana, com dupla ligação, né? Então, dupla ligação, não existe isomeria óptica. E os outros carbonos, eles têm ligantes iguais, né? Tem hidrogênios. Esse primeiro carbono tem três hidrogênios. Esse aqui também tem dois hidrogênios iguais entre si. Aqui eu tenho carbono em dupla ligação. Não tem condições. Não é carbono tetraédrico. E esse outro carboninho aqui tem dois hidrogênios ligados nele. Então, também não apresenta isomeria óptica. Não é um carbono assimétrico. Para ser carbono assimétrico, os quatro ligantes têm que ser diferentes entre si. Então, é verdade. Em uma reação de adição, ocorre o rompimento das ligações pi do anel benzênico? De jeito nenhum. Aqui eu vou romper a dupla ligação, preferencialmente aqui ó. Nesse grupo CH2. A dupla ligação aqui, as ligações pi da dupla do anel benzênico são mais estáveis, né? Elas resistem muito mais ao ataque aí de um eletrófilo, que vai fazer aí a reação de adição, do que no caso da dupla ligação aqui entre dois carbonos. Tranquila aqui, turma? Tranquilo. Tranquila. Tranquilo. No exercício 5, ele diz que as gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São consideradas ácidos graxos artificiais mortais e geralmente são provenientes em alguns produtos, tais como óleos, parcialmente hidrogenados, biscoitos, bolos, confeitados e salgados. Essas gorduras são maléficas porque são responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, LDL, e também reduzem o bom colesterol, HDL, causando mortes por doenças cardíacas. Nossa, mas é um negócio apocalíptico, né? A indústria de alimentos já se aperfeiçoou bastante para conseguir separar a gordura trans da composição desses alimentos. Mas, tudo bem, ele mostra aqui a molécula do colesterol, o colesterol então é considerado aí um precursor aí para os nossos esteroides, por causa da estrutura que ele tem, e ele quer que você assinale aí o que é verdadeiro nas afirmativas. Depois que você aprendeu sobre gordura trans, lá no enunciado, aprendi na Universidade Federal de ONU, Ceará, estadual do Ceará. A alternativa correta aqui, pessoal, se você procurar, vai ser a alternativa D, né? Na hidrogenação parcial tem-se a redução do teor de insaturações das ligações carbono-carbono. Isso é verdade, né? Conforme você pega um ácido graxo, esse ácido graxo pode ter várias duplas ligações na sua cadeia. E se você faz uma hidrogenação parcial, o que acontece? Vão sobrar duplas ligações que não foram rompidas, né? E nesse caso, você pode adquirir configurações cis e trans, nessa cadeia carbônica. E aí você vai originar o problema aí da gordura trans, ó. Aqui na alternativa L fala, gordura trans é um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na configuração trans? Não, tem que ser ácido graxo insaturado, tem que ter dupla ligação para acontecer configuração trans. Se o ácido graxo é saturado, ele não tem duplas ligações. Ele foi completamente hidrogenado. Colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa. Tem algum anel benzênico no polesterol para existir o grupo funcional de fenol? Não, essa hidroxila está ligada a uma cadeia carbônica fechada com seis carbonos. E não é benzeno isso aqui. Ácido graxo é um ácido carboxílico, COH. COH não é grupo funcional de ácido carboxílico. É de aldeído. Ácido carboxílico é COOH. Portanto, aí a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos lá para as reações de eliminação. Coloca um texto gigantesco para você aprender aí sobre as desidratações intramoleculares e intermoleculares na presença de ácido sulfúrico concentrado e em condições específicas de temperatura. Então, no item A, escreva as equações que representam as reações de eliminação do etanol. Pode acontecer dois caminhos, né? A desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular. Na desidratação intramolecular, a hidroxila vai se combinar a um hidrogênio de uma própria molécula, de uma molécula, na presença de ácido sulfúrico, sob determinada condição de temperatura, e vai liberar o eteno, vai se formar uma dupla ligação e uma molécula de água. Na desidratação intermolecular, duas moléculas de etanol, na presença do ácido sulfúrico, num aquecimento específico. Então, eu vou ter uma hidroxila de uma das moléculas se combinando ao hidrogênio da hidroxila da outra molécula. Eu vou formar, então, um éter, nesse caso, o etoxietano, e liberar uma molécula de água. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Tranquilo, professor. Posso ir adiante? Pode. Qual a diferença entre essas duas reações? Então, foi o que eu disse agora, né? Na desidratação intra ou inter, você vai pensar em uma molécula, ou em duas moléculas. Na intramolecular, somente uma molécula vai liberar a água, vai desidratar, para formar o nosso alceno. Então, é a hidroxila e o hidrogênio de uma molécula entra dentro de uma molécula que vai formar, então, o nosso alceno e liberar uma molécula de água. Na inter, eu tenho duas moléculas do álcool, do etanol, se combinando para liberar uma molécula de água e formar lá o nosso hétero. Exercício 7, lá vem ele, conta a história do propeno, que é a matéria-prima do polipropileno, usado nas embalagens alimentícias, produtos de higiene, limpeza, peças de automóveis, tapetes, tecidos, móveis, etc, etc. A produção de derivados acrílicos para tintas, adesivos, fibras, um polímero superabsorvente para fraldas descartáveis. Na verdade, o propeno, ele é matéria-prima para você produzir uma série de polímeros, de plásticos, ele é precursor de muitos plásticos que nós temos aí. Nós vamos sim entender isso um pouco melhor no próximo capítulo, lá nas reações de polimerização. depois que ele contou a historinha do propeno, aí ele fala, né, como é que você pode obtê-lo a partir de uma desidratação alcoólica. Então, você vai pegar lá o etanol, ah, desculpa, o propan, né, 2-ol-H3C-CH-OH-CH3, veja que a hidroxila aqui, então, está ligada, né, a esse carbono 2, e aí eu tenho a combinação dessa hidroxila com um dos hidrogênios. Então, nesta combinação, eu tenho a formação de uma molécula de água e aqui eu vou ter a junção das ligações de onde saíram o hidrogênio e a hidroxila para formar uma dupla ligação. Então, eu fórmula o nosso propeno. Ah, e se fosse o outro álcool, se fosse o propan-1-ol, aconteceria a mesma coisa. A diferença é que seria uma isomeria de posição, a hidroxila estaria no carbono 1 e ela sairia se combinando com o hidrogênio no carbono 2, da mesma maneira. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Podemos ir adiante? Sim. Olha lá o cheirinho de churrasco, provocado pela formação da acroleína. Essa acroleína é derivada de uma desidratação que acontece no glicerol, na glicerina que está presente lá na carne. Então, vocês conseguem sentir o cheirinho característico do churrasco por causa da nossa amiguinha acroleína. saíra. Então, eu tenho o glicerol que é um triálcool 1,2 é o propan 1,2,3 triol. Eu tenho, então, durante o processo de aquecimento na combustão a liberação de uma molécula de água e a formação da nossa acroleína. E ele quer que você coloque verdadeiro ou falso para a nossa acroleína. Então, observe que na acroleína eu tenho o grupo funcional aldeído tem o grupo funcional aldeído, carbonila na extremidade da cadeia, carbonila como sendo um carbono primário e tem uma dupla ligação aqui entre os outros dois carbonos da cadeia. Então, essa reação de formação da acroleína no nosso churrasquinho é também classificada como reação de desidratação pois ocorre eliminação de água. É verdade. Está eliminando uma molécula de água. O glicerol é um trialcool verdade, trialcool porque tem três grupos de hidroxila. A acroleína é um ácido carboxílico falso, é um aldeído tem grupo funcional de aldeído não ácido carboxílico. A acroleína tem cadeia carbônica alicíclica normal e insaturada. A cadeia alicíclica então não é uma cadeia fechada cadeia que é normal e também insaturada porque tem a nossa dupla ligação. Então, verdade. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo sim. Deixa eu fechar esse WhatsApp que está me apitando esse negócio aqui. quero sair sim. Pronto. Tchau. Depois eu silencio. Vamos lá adiante na página 25. Ele diz que a produção industrial de margarinas pode ser feita utilizando-se o mesmo princípio da reação de adição de Sabatier Sandrins diferenciando-se no entanto em relação aos reagentes de partida. Nossa, que bonito. No caso da produção de margarinas ocorre o que? Depois de um enunciado pomposo como esse está falando de produção de margarinas. Margarina o que é? É pegar um óleo vegetal e fazer hidrogenação. Quando você faz a hidrogenação você rompe as duplas ligações da cadeia carbônica daqueles ácidos graxos que compõem o óleo aqueles lipídios e você vai então começar a produzir cadeias carbônicas que vão ser saturadas e aquilo vai fazer com que o óleo que se apresenta na temperatura ambiente no estado líquido comece a adquirir uma consistência pastosa uma coisa mais próxima do sólido o que vai então melhorar as qualidades dos produtos que você usa para poder fabricar biscoitos fabricar massas no caso da gordura vegetal hidrogenada e no caso da margarina você vai criar um produto que vai ter um aspecto propriedades parecidas com o que nós temos lá na manteiga que essa manteiga é formada por lipídios triacil gliceróis onde as cadeias carbônicas são saturadas não tem duplas ligações então a resposta aqui é a hidrogenação catalítica de lipídios insaturados presentes em óleos vegetais esses lipídios então são esses triglicérides triacil gliceróis nós vamos aprender como é que a estrutura básica deles na parte de bioquímica tranquilo pessoal exercício 10 indique entre as alternativas abaixo o alceno que é obtido a partir da reação de eliminação uma desidratação do 3-metil-1-butanol cuja fórmula molecular é C5H12O então aqui você é obrigado a escrever a cadeia do nosso amiguinho para que você faça então a previsão do alceno que vai se formar na desidratação então o que acontece você vai pegar o 3-metil-1-butanol esse álcool tem 4 carbonos na cadeia no carbono 1 está ligado a hidroxila do álcool no carbono 3 tem uma ramificação do tipo metil então ela aparece aqui H3C CH CH3 CH2 CH2 e aqui vem a hidroxila vai acontecer então a desidratação a hidroxila vai se combinar com o hidrogênio a dupla ligação vai se formar aqui no carbono 1 vai eliminar uma molécula de água e nós vamos ter a formação de que alceno então aqui será o carbono 1 aqui o carbono 2 carbono 3 carbono 4 no carbono 3 eu vou ter então um grupo metil e eu vou ter a dupla ligação no carbono 1 portanto 3 metil buti 1 eno alternativa T notem que essa questão universal e federal do Piauí ela é antiga eu não escrevo mais o nome dos alcenos dessa maneira eu tenho que colocar o número do carbono onde está a dupla ligação aqui no meio né buti 1 eno e não 1 buteno tranquilo turma tranquilo mas como eu disse para vocês podem aparecer questões ainda onde os caras usam essa sistemática mais antiga exercício 11 o sucesso é a experiência brasileira do pro-álcool e do desenvolvimento nossa vem um texto enorme aqui o cara não tem o que fazer na questão ele fica recheando a questão com um monte de coisa e você fala aprendi na FGV de Minas Gerais sobre o pro-álcool aí ele mostra aqui a reação do nosso etanol deixa eu marcar então está aqui o nosso etanol aqui eu tenho na reação com duas moléculas de água e um meio mol etanol aqui no caso de oxigênio formando então cinco de hidrogênio gasoso e dois de gás carbônico então dentre as reações que podem ocorrer com etanol está a reação de eliminação intramolecular o cara quer saber da desidratação intramolecular ele te conta toda essa história para você aprender que você pode chegar e produzir hidrogênio com etanol nessa reação que está aqui mas aí ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que ele estava te explicando lá em cima é sensacional e aí o que vai acontecer pessoal se você pegar o etanol e fizer uma desidratação intramolecular em uma molécula vai formar o nosso alceno e liberar uma molécula de água portanto formação de um alceno tranquilo aqui? tranquilo sim cada uma que os caras fazem meu Deus do céu o cara já está com um vestibular não tem muito tempo para responder as questões coloca um texto enorme que não tem nada a ver com o que ele está perguntando lá no final é de ficar bravo 12 moléculas do etanol a sofrerem desidratação intramolecular e intermolecular respectivamente produzem intramolecular vai formar um alceno o eteno no caso do etanol e intermolecular vai formar um éter o etoxietano porque cada molécula de etanol tem dois carbonos et né então eu vou ter dois carbonos antes do oxigênio etoxi dois carbonos depois do oxigênio no eter etano tranquilo tranquilo aqui turma sim tranquilo lá vai aqui de novo a nossa manteiguinha aqui deixa eu ver o que ele fala considerando-se as reações químicas para os compostos orgânicos analise as afirmações a seguir e marque V para que for verdadeiro e F para que for falso então vamos ver o que é verdadeiro e falso cara deixa eu ver uma coisa tem alguma coisa a ver com a margarina pelo menos não sei o que ele está colocando aqui deve ser um azeite mas tudo bem tem uma margarina e um azeite vamos ver a primeira o composto propeno está aqui três carbonos e uma dupla ligação ao reagir com cloreto e hidrogênio no caso aquoso vai ser o ácido clorídrico produzirá preferencialmente o composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano fato explicado de acordo com a regra de Markov-Nikov é verdade porque você vai ter aqui rompimento dessa dupla ligação e abertura de dois sítios de entrada na reação de adição e aí o que eu observo é que nesse primeiro carbono eu tenho dois hidrogênios e no carbono aqui do meio eu tenho só um hidrogênio então o hidrogênio do nosso HCl preferencialmente vai entrar no carbono mais hidrogenado é a regra de Markov-Nikov e o cloro vai procurar o carbono menos hidrogenado e eu vou formar um maleto onde o nosso halogênio vai estar ligado no carbono 2 então preferencialmente vai se formar o 2-cloropropano o 1-cloropropano vai se formar em uma quantidade muito pequena e essa é a regra ocorre na presença de ácido sulfúrico concentrado e em temperatura de 140 graus Celsius verdadeiro fez a definição aí certeira da desidratação intermolecular do nosso etanol depois vem aqui 2 mols de C4H10 em reação de combustão completa com 13 mols de O2 produzem 8 mols de CO2 e 18 gramas de água 18 gramas de água corresponderia então a 1 mol de água no processo a água então H2O tem oxigênio com 16 gramas por mol hidrogênio com 1 grama por mol a molécula então tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio 18 gramas para cada mol mas a reação balanceada ela é equilibrada ela vai produzir então 10 mol de vapor de água e 10 mol de vapor de água corresponde a 180 gramas de água então a afirmativa é falsa tranquilo aqui turma tranquilo 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 aí vai falar da margarina aqui a produção da margarina se dá pela hidrogenação catalítica processo que consiste na adição de gás hidrogênio em compostos insaturados na presença de catalisador metálico com aquecimento em torno de 150 graus esse processo provoca quebra as insaturações para permitir a entrada nos átomos de hidrogênio na molécula verdade a hidrogenação catalítica na éferi fala adição de gás cloro Cl2 ao composto químico H3C CHCH2 é o propeno na presença de calor produzirá o composto H3C CCL2 e CH3 e CH3 aqui nós temos que examinar o seguinte eu tenho adição de gás cloro e nessa adição eu vou ter o rompimento da ligação pi da dupla então aqui rompe a dupla abre em dois sítios de entrada e um cloro do nosso Cl2 vai entrar no carbono 2 e outro cloro no carbono 1 e não os dois cloros no carbono 2 não vão entrar dois cloros aqui como ele afirmou os dois cloros vão entrar em carbonos vizinhos eu vou ter a formação num dialeto vicinal e não geminal os cloros vão estar em carbonos separados então a alternativa a afirmação aqui é falsa tranquilo aqui turma tranquilo posso ir adiante então aqui a alternativa D V V F V F beleza vamos para as reações de substituição então nas reações de substituição nós temos lá uma espécie substituindo uma outra espécie dentro lá dos nossos compostos então aqui ele pegou o metano na primeira o item A eu tenho o metano eu tenho aqui gás cloro CLCL na presença de luz eu vou ter a substituição de um hidrogênio sai se combina com o cloro e o cloro entra no lugar de hidrogênio então eu tenho a formação aqui de um aleto e a liberação de HCL no item B eu tenho aqui o benzeno em condições extremas sobre uma catálise condições extremas de pressão e temperatura e catalisador eu tenho então a saída do hidrogênio para se combinar com um cloro e um dos cloros entra no lugar do hidrogênio substituição então eu vou formar aqui o nosso aleto e HCL vamos aqui adiante o que ele vai fazer agora vamos ver aqui assim vai pegar aqui um alcano e vai fazer uma nitração a nitração vai reagir com ácido nítrico HNO3 HNO3 eu posso escrever aqui como OH porque é aqui que vai romper a ligação e disponibilizar um grupo NO2 para a entrada na cadeia e um dos hidrogênios vai sair para se combinar com o OH para formar a molécula de água preferencialmente o nosso grupo NO2 vai atacar qual dos carbonos aquele que tem menos hidrogênios ou seja o carbono secundário a reatividade então nesse caso preferencialmente acontece na ordem quem é mais reativo na substituição nos alcanos os carbonos que são terciários mais do que os secundários que são mais do que os primários em termos de substituição então o carbono o hidrogênio que está neste carbono que é secundário é mais reativo do que o hidrogênio que está no carbono primário não que o outro produto não se forme mas majoritariamente em maior quantidade eu vou ter então o nosso nitrocomposto formado com o grupo funcional de nitrocomposto ligado ao carbono secundário está aí o produto formado preferencialmente de novo aqui ele vai pegar o benzeno e vai fazer uma bromação aqui no caso uma reação de substituição com bromo BR2 na presença do catalisador então hidrogênio sai da nossa cadeia se combina um dos bromos e um dos bromos substitui o hidrogênio do anel benzênico então está aqui o produto formado e HBR de novo o benzeno no item E agora ele vai fazer uma sulfonação ele vai adicionar então aqui ácido sulfúrico com aquecimento o ácido sulfúrico H2SO4 pode ser escrito como OH SO3H então o que vai acontecer o hidrogênio vai sair se combinar com o OH para formar uma molécula de água e o SO3H vai entrar no lugar do hidrogênio e eu vou ter a formação desse ácido sulfônico onde eu tenho aqui o nosso benzeno e o grupo SO3H substituinte grupo funcional grupo funcional de ácido sulfônico no item F vamos pegar o benzeno e aqui eu vou colocar cloreto de metila aqui eu estou fazendo uma acilação chamada acilação de Friedel Krafts na presença de catalisador então meu cloreto de hidrogênio que é um aleto vai romper essa ligação vai disponibilizar para a entrada minha substituição do grupo metila vai entrar aqui o grupo CH3 cadeia carbônica e o hidrogênio vai sair e se combinar com o cloro que restou do reagente para formar HCl e o outro produto eu tenho aqui o nosso tolueno metilbenzeno finalmente no item G eu tenho a reação aqui do do nosso nitrocomposto o nitrobenzeno e ele vai fazer uma substituição onde ele vai utilizar aqui cloreto de metila então o cloreto de metila rompe essa ligação vai disponibilizar o grupo metila para substituir um hidrogênio aqui da cadeia carbônica do nosso benzeno mas vejam que o grupo NO2 é um grupo dirigente ele vai dirigir a substituição em alguma posição essas posições podem ser orto meta ou para como o grupo NO2 é um grupo desativante do anel benzênico o grupo NO2 tem dupla ligação na sua estrutura ele vai dirigir a reação de substituição para acontecer exclusivamente nas posições meta então vai acontecer a substituição sempre na posição meta porque ele é um grupo meta dirigente então o grupo CH3 vai entrar na posição meta eu vou ter 100% do produto formado com essa configuração meta e aí o nosso hidrogênio sai se combina aqui com o cloro e tem outro produto formado HCL então nós temos uma substituição acontecendo no anel benzênico que é substituído ele tem um grupo dirigente esse grupo é meta dirigente porque tem duplas ligações triplas ligações ligações acontece o contrário eu vou ter a substituição onde eu tenho o nosso benzeno com um grupo CH3 esse grupo CH3 é um grupo orto para dirigente então ele vai forçar a substituição para que ela aconteça somente nas posições orto e na posição meta ele é orto meta dirigente quando eu fizer a nitração desse cara ou seja adicionar ácido nítrico vou romper aqui a ligação disponibilizar o grupo NO2 para a entrada aqui na substituição e o hidrogênio que vai sair na substituição vai se combinar com o OH para formar as moléculas de água e eu terei então 50% do produto formado com a configuração orto e os outros 50% do produto formado com a configuração para eu vou ter uma mistura de isômeros de posição tá aí tudo bem pessoal muito bem deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo é vou ter que dar uns 10 minutinhos para vocês se prepararem para outra aula depois a gente volta e termina de corrigir esses exercícios que restaram aí alguma dúvida aqui pessoal não nenhuma dúvida não beleza então galera um abração aí se cuida daqui a pouco a gente volta a se falar tá bom até já falou tchau tchau tchau